Carlos CDs Divulgações E o dinheiro é pouco, mas o amor é muito E a nossa casinha já tá pronta, só falta mobília Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal e dormir de constinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal e dormir de constinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escuta bem eu vou lhe dizer Que tal eu e você morando juntos? Sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito E a nossa casinha já tá pronta, só falta mobília Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal e dormir de constinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal e dormir de constinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Os corações apaixonados Cedro Henriquez e Banda Prêmio do Brasil Do jeito que você gosta Os corações apaixonados Cedro Henriquez e Banda Prêmio do Brasil Do jeito que você gosta Caça, briga à toa e adora Passa raiva e eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer? Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar É isso aí pessoal Adrian Henriquez e Banda Tamo junto Ele pediu aqui no nosso canal Pediu no canal Tem direito a ser atendido rapidamente Certo? Porque mandou o link do site Suamusica.com Que está aí Vou deixar na descrição Descrições aí Descrição pra você Baixar Se gostou do Adrian Hits aí Compartilhem bastante aí Se der mil visualizações Faça uma carreta Já pesquisada no Facebook dele Eles são aqui de São Luís Estamos em São Luís do Maranhão Um abraço pra Fábio Mesquita Lance Brasil Santinha Da Santinha também Canal do Youtube Cantor Fábio Mesquita Da Juan Ferreira Divulgações É isso aí A turma toda aqui do Maranhão Que eu fiz os cantores aqui Fiz vários vídeos aqui Pro pessoal aí Do Maranhão Manda um abraço pra Virgínia Lula E Roberto Teclas É isso aí pessoal Bora lá Pra Santinês Tá? Saímos de Aqui de São Luís Vamos pra Santinês Beleza? Então se inscrevam no canal Compartilhem Beleza? Que vai dar tudo certo Banda Vê aí Adrian Henriquez E Banda Hoje Não sobra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu arranco a telha Quando cê for virar um olho Eu vou parar Só pra castigar Alô especial meus parceiros Carro, CD, divulgações Alô Lênis, divulgações Tamo junto meus amores Alô Tremendal, Bahia Caça, briga, doa e adora Passa raiva e eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou é descontar Naquilo que você mais gosta Ah, vai sim! Hoje Cê vai sentir na pele o que é Passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arruado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu arranco a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar O nome dele é Jô De som nas terroais A rocha O telefone do sucesso é 98 9102 1825 JR Gravações A gravadora do sucesso E essa vai pros apaixonados Bora beber Passado é passado Eu já tô ligado Mas em caca de seu namorado Ele deve ser muito ocupado Que ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra responder minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu? Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo Mas não deu Mas não deu Pois é Meu corpo sente falta do seu Ai que saudade do seu corpo no meu Por que que a gente não tá junto? Por que que a gente não tá junto meu Deus? Pois é Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Passado é passado Eu já tô ligado Mas em caca de seu namorado Ele deve ser muito ocupado Que ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra responder minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu? Pois é, tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo, mas não deu Pois é, meu corpo sente falta do seu Ai, que saudade do seu corpo no meu Por que que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é, ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Alô, Ianzinho, divulgações Tamo junto Alô, Simoninho, divulgações Aquele abraço, ô meus amores JR Gravações Gravando tudo ao vivo pra você curtir Se as lembranças me machucam Eu já não sei o que devo fazer E a saudade tá batendo no peito O remédio é beber pra te esquecer Foi fazer um ano que a gente terminou Nosso caso acabou E você da minha vida Se mandou Já tô embriagado Depois que você me deixou largado Agora eu tô no bar ouvindo o Leonardo Bebendo por você Já tô embriagado Depois que você me deixou largado Agora eu tô no bar ouvindo o Leonardo Bebendo por você Ainda mais apaixonado Se as lembranças me machucam Eu já não sei o que devo fazer E a saudade tá batendo no peito E a saudade tá batendo no peito O remédio é beber pra te esquecer Vai fazer um ano que a gente terminou Nosso caso acabou E você da minha vida Se mandou Se mandou Já tô embriagado Depois que você me deixou largado Agora eu tô no bar ouvindo o Leonardo Bebendo por você Já tô embriagado Depois que você me deixou largado Agora eu tô no bar ouvindo o Leonardo Bebendo por você Ainda mais apaixonado Ainda mais apaixonado J.R. Gravações Gravando tudo ao vivo E essa canção tem prazer enorme de chamar ele Jodisson, o Fenômeno Quantos você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem eu amei Não dá você O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem Em meu bem Bora assim meus mores Sabe o beijo bom seu O abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Deu certinho com o meu Sabe o beijo bom seu O abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Para a minha patroa E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Chega pra cá Jodisson O Fenômeno é com você Deixa comigo E quantos você já amou Poucos amei Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só dá você Só dá você Por ambos você já beijou Eu só beijei quem amei Vai se juntar quem amei E não dá você O que é que você tem O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem 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 É show E sabe o beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe o beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe o beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe o beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Olha meu parceiro o azio Tamo junto meu irmão Tamo junto meu irmão Muito obrigado por essa Participação maravilhosa JR Gravações A gravadora do sucesso Alô meu amigo Márcio da Pan Tamo junto Alô Romélio E olha o que aconteceu A gravadora do sucesso A gravadora do sucesso A gravadora do sucesso A minha eterna namorada E quando eu fecho meus olhos Só penso em você Só penso em você A gravadora do sucesso A gravadora do sucesso A gravadora do sucesso Se der mil visualizações Tem a carreta Tá Top show numa live aí Beleza Abraço aí Fui Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo O sucesso vai estar disponível O sucesso vai estar disponível Nas plataformas digitais Suamusica.com Youtube Falco MP3 Manda pra M do Brasil Bora Iãozinho Divulgações Alô Simone Divulgações Carlos CD Divulgações O M Divulgações Aquele abraço meus amores Bora Maia Marilis Garota Portal Muito obrigado meu Deus